É o seguinte, Miss Marvel Eu adoro a personagem nos quadrinhos Acho ela muito boa, muito única Ela pra mim é muito certa Pro público que ela é E eu acho que a série Da Disney Plus De Miss Marvel Tem esse ponto De que é certa Pro público que ela é Ela tem a mesma vibe Que os quadrinhos da Miss Marvel tem Ela tem essa vibe Meio Adolescente Que é a Miss Marvel Nos quadrinhos E o público que a série Da Disney Plus tá atingindo É o público adolescente Tanto que A primeira cena do trailer Eu vou colocar aqui também Igual eu fiz com The Boys A primeira cena do trailer Já mostra Que é uma série de adolescente Pra adolescente Então pra quem gosta Não necessariamente Ah, isso é feito só pra adolescente Só adolescente pode assistir Não é isso Mas tem esse estilo Esse Essa temática Esse tom Se você gosta desse tom Ótimo Ele é A série é Pra você Deixa eu colocar Aqui Ela já começa A primeira O primeiro frame O primeiro frame Do trailer É Uma adolescente Com um lápis Fazendo desenhos Num caderno Totalmente adolescente Certo? Logo Pensando Com balõezinhos Desenhados Aparecendo o logo da Marvel Na escola Com esses Como se fossem Balões de quadrinhos Colados Assim Imaginando Isso me parece muito Que é Alguma coisa da imaginação dela Então assim Esse tom De Ensino médio Escola E sabe É isso Então Esse é o direcionamento Da série Certo? O público Tem que entender Que esse direcionamento É Pra Esse público Não adianta você Falar que você gosta Eu gosto de Coisas sérias Eu assisto The Batman É Ah Eu sou Fã dos Sei lá Do Da falta de cor Do Zack Snyder Eu gosto da seriedade De Guerra Civil Eu gosto da Grandiosidade De Guerra Infinita E Ultimato Ótimo Os filmes São pra Esse Público Essa série Da Miss Marvel É pra outro tipo De público É um público Mais infanto Juvenil Sim É feito pra isso Pra esse público Parece ótimo Eu É realmente uma série Divertida A paixãozinha O crush Da escola Parece realmente Isso Ela tendo Essa Admiração Principalmente Pela Capitã Marvel Que vem Que vem Também Dos quadrinhos Isso Vem Totalmente Do que É A Kamala Khan Dos quadrinhos Tá Ela ser Fã Dos heróis Principalmente Da Capitã Marvel Por isso Que ela é Ela se Se autobatiza De Miss Marvel Né Depois Que a Que a Carol Danvers Deixa o título De Miss E passa a ser A Capitã Então assim Gostei Do que eu vi Nesse sentido De adaptação Deixa eu voltar Pra minha cara Gostei do que eu vi Nesse sentido De adaptação Particularmente Pra mim Não é O estilo Que mais Me atrai Então assim Eu Particularmente Não estou Raipado No nível Nossa Quero muito Que chegue Essa série Pra assistir logo Mas eu acho Que pro público Que ela Que ela está Sendo direcionado Vai ser ótimo E esse público Tem que ter também Aliás Todo tipo De público Tem que ter Todo tipo De série De filme Adaptação E tudo mais Agora um outro assunto Que é um assunto Aí também Polêmico Digamos Da série São os poderes Da Kamala Nos quadrinhos Ela é uma inumana O que dá a entender Por esse trailer Que ela recebe Os poderes Meio que Por um artefato Que ela coloca Um bracelete Uma coisa assim É um artefato Que ela encontra E ela coloca Os braceletes E ela começa A usar Uns poderes No nível Vamos colocar Aqui aspas No nível Lanterna verde Então assim Parece que ela Meio que Cria Construtos A partir Desse Bracelete Quando foi lançado O trailer Logo no Trading Topics Do Twitter Tinha Lanterna verde E eu não tinha Entendido por que Até eu ver O trailer Da Miss Marvel Quando eu vi O trailer Da série Eu entendi Por que o Trading Topics Tava o Lanterna verde Então assim Faz sentido Essa comparação Eu acho que sim Tem a ver Com isso Agora Porque eu imagino Que eles tenham Alterado Para isso Principalmente Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico Está vindo E Os poderes De alteração Do corpo De aumento De braço Aumento de perna E tudo mais Que a Kamala Khan Tem nos quadrinhos É muito parecido Com o Senhor Fantástico Com o Reed Richards No Quarteto Fantástico E o filme Do Quarteto Fantástico Já foi anunciado Então Será que isso Não causaria Muita confusão Ali? Acredito que sim Acredito que esse Possa ser O maior motivo Para eles aproveitarem Esses poderes Elásticos No Quarteto Fantástico Não acredito Que seja Porque vai ficar Tosco Um braço Aumentando Alguma coisa Não acho Não acho Não acho Que é isso Hoje a tecnologia Já permite Não ficar tosco Eu acho Que realmente Tem alguma ligação Aí com Não queremos Confusão Com o Quarteto Fantástico O outro poder Da Kamala Khan Nos quadrinhos É a alteração Da aparência Dela também Isso Pelo visto Não tem na série Pelo visto A gente A gente não sabe Pode ser Que não foi mostrado No trailer E futuramente Na série Aparece Ou como um poder Secundário Alguma coisa do tipo Então assim Falta lançar Agora a série Para a gente ver melhor E poder Definir Esse assunto Em específico Depois que a série Terminar Não adianta falar Não adianta falar Sobre esse poder Secundário Dela Sem saber Realmente se existe Ou não Eu gostaria Que existisse sim Porque isso também Faz parte da Personalidade da Kamala No sentido De que No começo Ela tenta se Transformar Na Carol Danvers Porque ela Ela vê a Carol Como a mulher Perfeita Super heroína Perfeita Que ela sempre Queria ser E aí quando Ela se transforma Fisicamente Ela vê que Ela não é Bem assim Ela vê que Ela pode ser Ela mesma E aí ela se Aceita melhor E eu acho que Esse segundo Poder dela É bem É bem especial Para essa construção Do caráter Da Kamala Então Mas é esperar Para ver se na série Isso vai aparecer Ou não Certo?